Hi there! Sexto A e sexto B. Essa é a terceira aula de inglês da Unity 5 e nós estamos aprendendo sobre o Simple Present no modo afirmativo. Na aula passada, a Peter falou para vocês sobre algumas regras, algumas rules, né? Para usar esse tempo verbal. Então, hoje nós vamos fazer aqui alguns exercícios para a gente assimilar melhor o conteúdo. Get in your book, please. Pega o seu livro, por favor, and open a page number 6 e abra na página número 6. Vamos fazer aqui juntos esse exercício número 2. Read the follow sentence and identify the verbs. Vamos identificar os verbos aqui nessas quatro frases. Olha lá! You get a potência of both. The collection includes well over 150 million, 50 million items. We receive a copy of every publication. E the mayor supported this democratic tradition. Professora, como que eu sei qual é o verbo dessa frase? A gente já destacou os verbos aqui para vocês, tá? Os verbos são aquelas palavrinhas que exigem uma ação do sujeito, né? Então, you get a potent sense of both, você tem uma poderosa sensação de ambos, né? Então, o verbo aqui, get, tá exigindo uma ação, tá descrevendo uma ação que o sujeito you tem, ok? The collection includes, a coleção tem mais de 150 milhões de itens, ok? We receive a copy. Nós recebemos uma cópia. Nós está fazendo o quê? O que está acontecendo conosco, com nós aqui no caso, né? Com o pronome we, receive, né? Então, nós recebemos uma cópia. E na letra D, the mayor supports, né? Então, aqui o verbo apoiar, support, ok? Apoia a tradição democrática, ok? Então, nós identificamos os verbos da ação, das frases, e agora nós vamos identificar os sujeitos, tá? Na letra A, aqui o sujeito é you, tá? You get. Na letra B, o sujeito é the collection, aliás, collection, ok? Aqui na letra C, we é o sujeito e na letra D, o mayor é o sujeito, certo? Bom, vamos ver o que acontece, por que que um foi aplicado a regrinha do S, que a Peter falou para vocês na próxima, na última aula, e por que que outros aplicaram a regrinha? Vamos ver. Use the verb in its days form. Nós temos que usar o verbo na sua forma básica. To leave, to eat, to get. Com ou sem o to? Na frente. Sem, ok? Embora ele esteja na sua forma básica, na sua forma básica, nós não usamos o auxiliar to na frente, que indica que o verbo está no infinitivo. Sentar, andar, falar, correr, sorrir, né? Quando o verbo não está conjugado, ok? Quando nós usamos ele no simple present, nós não colocamos o auxiliar to na frente do verbo, certo? Whether be, when the subject of the sentence correspond to he, she, or he, nós adicionamos S ou Z para os verbos, quando os sujeitos são he, she, or he, nós acrescentamos o S na maioria dos casos. E quando não é o S, teacher, você pode voltar e assistir a aula da semana passada, e as regrinhas estão aqui, tá? Para os verbos com essas terminações, acrescenta-se o ES. Para os verbos terminados em Y, precedindo de consoante, nós tiramos o Y e acrescentamos o ES. E os verbos irregulares que o livro traz, o have, terceira pessoa, fica has, ok? Vamos fazer o exercício 1 da página 6, tá? Para a gente entender melhor a aplicação dessa regra. Number 1, vamos escolher a opção correta, choose the correct option to complete the sentence. Letra A, London, have or has 13 universities, né? London é have ou has 13 universidades, né? Veja aqui, London, né? Eu posso substituir pela terceira pessoa, he, she, or it. Então, eu tenho que usar o S, ok? The black cats, black cats são os táxis de Londres, ok? É dessa forma que chama-se os táxis lá. The black cats come or comes in 12 different colors. E aí, veja aqui, o sujeito está no plural, né? Não está na terceira pessoa do singular. Então, eu não posso usar o com, eu tenho que usar o com, ok? Letra C, Bunke High Palace, the Queen's Ops, o Longo Residence, contain ou contains? 775 corpos. E aí? Nós usamos contain ou contains? Nós usamos contains, por quê? Eu posso substituir, né? O sujeito pela terceira pessoa do singular. E o letter D, the river comes from, 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 longo. O rio comes, ela atravessa Londres, né? Então, eu posso substituir, né? O the river pela terceira pessoa do singular. E, então, eu tenho que colocar o S no final do verbo, ok? Número 2. Complete the sentence with the verbs in the simple present. Pay attention to the spelling. Ok? Então, vamos lá. A British teen, um adolescente britânico. E aí? Eu posso substituir por uma das terceiras pessoas do singular? Um adolescente? Posso, por he ou por she, né? E o she kisses her friends, ok? Então, tem que aplicar a regrinha do verbo que está em parênteses. Kisses. My brother, meu irmão, posso substituir? É a terceira pessoa do singular? Sim. E she ou me. Então, relaxes, né? In doing which part. Letter C. A student who... Um estudante, né? Um estudante que mora, posso substituir por he ou por she. Lives. É um inglês, não, né? Um inglês é uma região lá de Londres, na Inglaterra. Letter D. People say a British baby. As pessoas dizem que um bebê britânico, um bebê britânico, ou ele ou ela, cries, né? Temos que aplicar a regrinha aqui no verbo cry. Quando o verbo termina com Y precedido de consoante, eu tiro Y e entre sendo I e S. Portanto, fica cries. E a última aqui, a British child. Alguma coisa. TV for around six hours a day, né? Então, uma criança britânica assiste TV por volta de seis horas por dia. Uma criança, né? Uma. Child, não children. Se fosse children, eu não poderia ficar erguinha. Tinha que deixar o verbo na sua forma básica. Mas, como está falando de uma criança, então, eu tenho que acrescentar a regrinha que fica o watches, ok? Para finalizar, então, o exercício number three, vamos usar o verbo, os verbos que estão aqui na caixa, para completar as frases no simple present, prestando atenção nos sujeitos, ok? Letra A. People, alguma coisa, shopping downtown, because there are many stores there, né? Então, as pessoas, people, não person, people, plural, vão ao shopping, né? Então, aqui é go, não precisa colocar goals, ok? Letra D. Students, no plural, então, posso substituir para um pronome, qual? Tudo bem, né? Eles ou elas. Borrow, pedem emprestado os livros. Borrow, verbo pedir emprestado. Borrow, se emprestar, né? Não pedir emprestado, borrow. Letra C. A taxi driver, um motorista, agora sim, olha só, um motorista de táxi, uma pessoa, he or she, drives, né? Desculpa, knows, ok? Ó, knows, conhece as ruas, né? Um motorista de táxi conhece todos os endereços, ok? Passengers, passageiros, no plural, qual é o pronome que eu posso substituir? E o they, então, não precisa acrescentar a regra, acrescenta a regra, elas recebem as pessoas do singular. Passengers, o e, não preciso colocar ali o e, o e, esse no final do verbo. A museum get tours, né? Um, a guia do museu, né? Uma pessoa só, ele ou ela, acrescenta a regra. E, leather, F, né? A map, uma, posso substituir por it, coisas, animais e objetos. Shows, the natures, ok? Muito bem, pessoal. Então, por hoje é só, a gente quer deixar para você lá na sessão Challenge Yourself. O exercício número 2 e número 3 para vocês fazerem. E nós vamos conferir, então, o resultado, né? As respostas desse exercício que eu estou deixando como homework na nossa live, no nosso próximo encontro. That's it. Bye, bye!